Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra A marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos Ô Neidinha, olha, pra mim naquela viagem de amanhã não tem como, viu? Bom, eu acabei de receber uma informação agora há pouco aqui De que os ainda apareceram lá nas seis, foram avistados lá novamente Eu tô me deslocando pra lá, né? Pra conversar com o povo lá, ver a situação, né? E amanhã tem que estar, eu vou estar envolvido nas suas histórias Essa é a voz do sertanista Rielli Franciscato Morto com uma flecha no peito nesta quarta-feira, nove de setembro Eu acabei de receber uma informação agora há pouco aqui De que os ainda apareceram lá nas seis Os indígenas a que ele se refere são um grupo de isolados conhecidos como Isolados do Cautário Por viverem próximos ao Rio Cautário No município de Seringueiras, em Rondônia Foram avistados lá, novamente Eu tô me deslocando pra lá, né? Pra conversar com o povo lá Ver a situação, né? A mensagem de Rielli era pro WhatsApp da sua amiga Neidinha Bandeira Que também atua na proteção de povos indígenas da região E ele soube que um grupo de isolados havia sido visto muito próximo à cidade E se preparava para ir ao local na tentativa de evitar um atrito entre os isolados e a população não indígena E ele foi, pela última vez em vida, proteger os povos isolados Como fez nos últimos 30 anos como sertanista Rielli foi atingido por uma flecha no peito Ao subir numa ribanceira pra tentar avistar do alto a movimentação na floresta Ele atuava segundo as diretrizes que protegem os índios isolados Sem forçar o contato direto Respeitando a sua opção pelo isolamento Porém, os isolados não tem como discernir entre os sertanistas Que os procuram para protegê-los De um jagunço ou pistoleiro que pretenda matá-los Qualquer presença não indígena pode representar uma grande ameaça Isso porque os índios isolados em Rondônia estão sendo cercados por todos os lados A terra indígena Urueu, Uauau, está invadida por poceiros e madeireiros Mas o governo adia sua retirada por anos A expulsão desses invasores também foi pedida numa ação do movimento indígena Apresentada ao Supremo Tribunal Federal, o STF A flecha que matou Rielli foi certeira Embora tenha sido um grande engano de quem a disparou A flecha não reconheceu o amigo A flecha buscava dar um chega pra lá na sociedade invasora Mas alcançou um protetor Era uma vez na Amazônia A mais bonita floresta Eu sou Letícia Leite E eu sou Cristian Wariui E você ouve o Copiou Parente O primeiro podcast feito pra povos indígenas e povos da floresta no Brasil Pra conhecer quem foi o sertanista Rielli O Copiou conversou com Antenor Weiss Seu amigo e parceiro Antenor, conta pra gente quem era o Rielli Atualmente, Rielli estava coordenando a Frente de Proteção Etnoambiental Urueuauau Que fica localizado no estado de Rondônia Em uma região de muito conflito e muitas invasões nessa terra indígena Nessa terra indígena, dois terços do território é ocupado por povos indígenas isolados Rielli e Antenor são os principais responsáveis pela demarcação da primeira terra indígena para povos isolados do Brasil Eu, Rielli, Altair e Jair Fomos quem desenvolvemos toda uma metodologia que levava a conhecermos profundamente os índios isolados E com isso definição do seu território na perspectiva de criar e definir o território para esses povos Foi juntamente com o Rielli que na década de 80 e início de 90 Nós conseguimos um farto material sobre os povos indígenas isolados Lá na região do Massaco, na fronteira com a Bolívia Dentro da Reserva Biológica do Guaporé Que se criou a primeira terra indígena no Brasil de uso fruto exclusivo só para isolados Que ficou conhecida como a terra indígena Massaco Então a morte do Rielli representa uma grande perda para esse grupo de sertanistas Que conseguiram na prática exercer o direito e promover os direitos dos povos indígenas isolados E de recente contato É uma grande perda A gente começou o programa com o áudio do Rielli para a Neidinha Eles são amigos de longa data E na década de 80 fundaram juntos a Canindé Uma organização que atua na defesa dos direitos dos povos indígenas em Rondônia A Neidinha compartilhou com a gente os últimos áudios que trocou com o Rielli E também mandou um áudio sobre o seu grande parceiro Então parente, o Rielli passou 30 anos da vida dele fazendo a defesa dos indígenas isolados Para o Rielli era fundamental que não houvesse contato Eu conversei com ele várias vezes Ele considerava que se houvesse contato com os indígenas isolados Ele fez um momento para a gente pensar como continuar a proteção dos indígenas Porque era isso que ele queria Ele junto com comigo e mais seis indígenas A gente criou a Canindé E criamos a Canindé para defender os direitos dos índios O direito dos povos indígenas Para nós é fundamental a proteção dos índios isolados É fundamental que não seja feito contato É fundamental que mantenha a área protegida O legado do Rielli é esse É a defesa dos povos indígenas O Beto Marubo, indígena e indigenista Também mandou um áudio aqui para o Copiô O Beto é membro da Univaja União dos Povos Indígenas do Vale do Javari E do Opie, o Observatório dos Direitos Humanos Dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato Olá a todos e todas Parente ou Nawa Que trabalha com a questão indígena Conheci o Rielli, a minha terra Na época da demarcação Inúmeras expedições de mato Que fizemos no Vale do Javari E no Norte do Mato Grosso Tudo que eu sei Hoje Sobre Os trabalhos em campo A lida Burocrática, política e administrativa Sobre a questão de índios isolados Eu aprendi com o Rielli É muito triste dizer Que nós perdemos esse Guerreiro Esse profissional Esse indigenista Vem a demonstrar Ao mesmo tempo A importância Da Fundação Nacional do Índio Para a proteção dos parentes isolados E ao mesmo tempo A insignificância Que o governo federal Vem dando A esse órgão vital Aos parentes A todos Essa homenagem Ao Rielli Francis Cato Obrigado Beto Pelo seu áudio Nossos sentimentos A família E os amigos de Rielli Aqui termina essa história Para gente de valor Pra gente que tem memória Muita crença Muito amor Pra defender o que ainda resta Sem rodeio Sem aresta Era uma vez Uma floresta Na linha Do Equador E agora tem notícia quilombola Em maio No episódio 144 O copiou parente contou Que a Covid-19 Havia chegado aos quilombos E já deixava 10 mortos A CONAC Contabiliza 157 vidas Quilombolas perdidas Mais de 4 meses Se passaram E o governo Ainda não tem Um plano de prevenção Ou combate Ao coronavírus Entre populações Quilombolas Por isso a coordenação De preceito fundamental De preceito fundamental No STF Que visa Atendimento Garantir atendimento A população quilombola Que sofre lá na ponta As essências Vamos dizer assim Os impactos Da pandemia Da Covid-19 O que a população quilombola Pede é só Atendimento básico Não é nada Que as outras pessoas Não tenham É o que a gente Tem direito Que não está tendo Atendimento básico A saúde Enfim Estão sendo invisibilizados O número de pessoas De quilombolas Que estão morrendo E é Atendimento Que é essencial Para a sobrevivência Do povo quilombola Mais de 16 milhões De quilombolas Espalhadas aí Pelo Brasil Que a gente A CONAC Teve essa deliberação De entrar com essa Arguição de descumprimento De preceito fundamental Copiou o aparente A Sandra Andrade Também mandou um áudio Para o copiou Fala Sandra Sou Sandra Andrade Coordenadora executiva Da CONAC A importância dessa ação Que estamos protocolando hoje É de que as comunidades Quilombolas Sejam assistidas Nesse momento de pandemia Em qual o país Está vivendo Copiou o aparente? Copiado Sandra A gente vai continuar Acompanhando essa ação Aqui no Copiou Hoje é sábado 12 de setembro Eu sou Letícia Leite E eu sou Cristian Wariu E você acabou de ouvir O Copiou o aparente O primeiro podcast Feito para povos indígenas E povos da floresta No Brasil O Copiou tem a produção De Gilmar Terena A edição de texto É do Oswaldo Braga E a apresentação É minha E da Letícia Leite E a gente volta Na semana que vem Até lá Copiou o aparente E a gente volta Olvidi Que vocêаете Obrigado.